Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Lily Fox. Hoje eu quero conversar com as pessoas que estão iniciando no veganismo e estão cheias de dúvidas, tá bom? Quando a gente entra nesse, quando a gente decide mudar o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, nós somos bombardeados por perguntas e muitas vezes por críticas. Porque as pessoas, elas não são todas as pessoas que estão preparadas pra fazerem mudanças nas suas vidas e fazerem novas escolhas. As pessoas chegam pra gente e falam assim, né? Pelo menos eu vou contar a minha, como foi a minha mudança. Eu mudei porque eu fiquei doente, eu já comentei em outro vídeo. E aí é que eu moro num lugar que todos os restaurantes, o prato principal é a carne. Não é que nem no Brasil que, pelo menos na minha casa, era assim, ah, um prato de macarrão com frango. Ah, uma lasanha com outra coisa. Aqui não, que é diferente. Aqui é ou é o boi, ou é a ovelha, ou é o pato, ou é o peru, ou é o porco. Então você escolhe a carne e depois vem o acompanhamento. O acompanhamento aqui é sempre o mesmo. É purê de batata, sendo uma salada de cenoura como outro negócio muito ruim, que eu não sei nem o nome, couve-flor. Parece que só tem isso aqui. E aqui a fartura de, a diversidade de legumes é bem grande, mas eles só usam isso. E aí eu, todo domingo eu vou em restaurante, a gente almoça fora todos os domingos. E aí que eu, no começo eu ia, eu falava assim, o que que eu vou comer, né? Aí eu comecei a fazer o que? Eu comi a sopa. Aí a sopa, depois de um tempo eu descobri que na sopa ia é leite, é creme de leite. Aí eu tirei a sopa. Aí agora eu vou no restaurante, continuo indo de domingo, aí eu como batata, batata frita, batata assada e uma salada. Esse é o meu prato. E assim, meu marido olha pra mim e fala assim, mas você vai comer só isso? Eu falo, é, vou. Então no começo ele achava assim, um desperdício eu sair pra comer isso. Mas depois ele foi se acostumando, ele foi vendo que foi pro meu bem, que eu tava fazendo uma boa escolha. E assim, as pessoas vão chegar pra, as pessoas chegam pra gente e falam assim, ai, cadê as proteínas? Né? Aí, gente, o melhor argumento que você tem pra falar sobre as proteínas é perguntar pra pessoa, o que que a vaca come? A vaca come grama, né? Então da onde vem a proteína? Dos vegetais verdes. Né? Das folhas verdes, dos grãos, de várias, várias fontes. Então proteína não é problema. O único problema que a gente possivelmente terá é a vitamina B12, que muitas vezes as pessoas também que comem carne também tem deficiência de vitamina B12. Então tá procurando um nutricionista pra fazer uma reposição de vitamina B12, tá de boa. Outra coisa, a parte social, né? Eu já falei que eu vou, eu não me importo, porque eu sou uma pessoa que nunca bebi na minha vida, mas nem por isso eu deixei de sair com pessoas que enchia a cara. Eu tinha amigos, teve uma fase da minha vida que eu saía com um moço que eu namorava na época, ele, ele bebia, ele gostava de, de enxugar, de beber um monte, eu ia, eu não tava nem aí, eu não bebia. Eu tava dirigindo, tava tudo certo. Não, às vezes as pessoas torciam o nariz, outras falavam assim, ah, eu queria ser que nem você que se diverte sem beber, quer dizer, não é problema pra mim. É, eu passei muitos anos sendo vegetariana, sempre fui em churrasco, também nunca foi problema pra mim, entendeu? Por quê? Porque eu respeito quem, eu respeito o diferente. Se a pessoa come carne, ou se ela não come, pra mim é a mesma coisa, eu respeito, cada um faz as suas escolhas. Então, eu acho que por eu já respeitar, eu sempre fui respeitada, porque eu me coloco numa posição de, quando alguém vai me criticar, eu falo assim, gente, essa é a minha escolha. Quando você fala, essa é a minha escolha, o outro vai te respeitar, entendeu? Ele vai te respeitar, ele pode torcer o nariz, ele pode falar por trás, ele pode fazer alguns comentários, mas ele vai te respeitar. Então, quando você decide ser vegano, você decidiu, diga pra pessoa, essa é a minha escolha, pros familiares, muitas vezes também os familiares são contra, é, também diz, é a minha escolha, eu escolho isso pra minha vida agora. Provavelmente, se eu tiver, se futuramente eu mudar, também vai ser a minha escolha. Então, se dê o direito de fazer as escolhas e diga pras pessoas, essa é a minha escolha, tá? Eu falo que quando, quando a gente, quando nós fazemos as nossas escolhas, o universo inteiro se une pra nos favorecer, pra beneficiar a gente seguir aquele caminho que a gente escolheu. Então, quando você decide ser vegano, você faz essa escolha de vida, diga pras pessoas, que as pessoas com certeza irão te respeitar. Outra coisa, é, já falei nos meus vídeos, primeira coisa, quer ser vegano? Vá pra cozinha, vai se aventurar na cozinha. Eu tenho várias receitas no meu canal simples e quero divulgar, fazer mais, mostrar mais receitas simples, que é pra gente poder, é, comer uma comida gostosa, nutritiva, uma comida confortante e que a gente faz. Que é carinho, cozinhar é um ato de amor. Qual é o melhor ato de amor que você pode fazer por você? Cozinhar a sua própria comida. Gente, não tem coisa mais gostosa, pelo menos, no meu ponto de vista, você ir no supermercado, escolher o que você vai comer, não que vão te enfiar a água lá abaixo, sabe? Quando aquelas mães que falam assim, não, só tem isso pra jantar. Ok, só tem isso, beleza, só que eu sei fazer uma outra coisa, eu vou pra cozinha fazer outra coisa. Eu vou pra cozinha fazer outra coisa, porque eu quero comer diferente. Então, cozinhar é uma liberdade imensa. E quando você entra pro veganismo, você vai descobrindo ingredientes, você vai descobrindo elementos, coisas que você pode abrir o seu armário e tá ali pra você fazer o que você quiser. Quando você descobre que você não precisa do ovo pra fazer seu bolo, quando você não precisa ir no supermercado comprar queijo, que você pode fazer o seu próprio queijo, quando você descobre que você pode fazer o que você quiser de alimento, que você tiver vontade, que a sua mente criar, porque a mente abre, ela expande e você olha pra uma abobrinha, a abobrinha nunca mais vai ser a mesmo abobrinha. Ela, a abobrinha você pode fazer, ela frita recheada em espaguete, em sopa, em carpaccio, você pode fazer o que você quiser, você olha pro alimento e você não vê só aquilo, você vê todas as outras possibilidades que ele tem pra te oferecer. Então, isso é muito legal, é muito gostoso. Então, é assim, quando as pessoas vierem te criticar, já sabe, simplesmente fala, essa é a minha escolha. Quando for sair, não deixa de sair de casa, come antes, se você vai num lugar que você tem certeza que não vai ter nada, come antes e vai, vai se divertir. Por que que a diversão tem que ser só na hora que tá comendo? A diversão é o contato que você tem com as pessoas, a diversão é as risadas que você dá com as pessoas. Eu fiz isso a minha vida inteira, porque eu sempre participei de grupos que eram diferentes de que eu era a única diferente, que eu era a única que não bebia, que eu era a única que é isso, que eu era a única que é aquilo. Eu sempre fui fora da caixa, sempre fui, como dizia um amigo meu, você é fora da curva. Quando vai me analisar, eu tô sempre fora da curva. Por quê? Porque eu sou diferente, o que eu posso fazer? Essa sou eu. E eu amo ser diferente, porque todos nós somos diferentes, a gente não tem que ser igual a ninguém. E a gente tem que respeitar essas nossas diferenças e fazer o outro nos respeitar com um sorriso no rosto. Quando alguém fala assim, nossa, mas você vai ficar anêmica? Eu falo, acho que não. Ó, olha minha pele, eu não vou ficar anêmica. Eu tô bem, eu tô ótima, eu tô cheia de saúde. Só com um sorriso no rosto. E fala também, ah, vai ficar anêmica. Se ficar anêmica, vai no hospital, vai ver o que acontece. Entendeu? Se livrar desses medos, se livra dos medos, vai em frente, se decidiu, se fez a escolha de ser vegano, erga a cabeça e segue em frente. Segue no foco, vai fazer aquilo que você acredita. Se você tá se tornando vegano por amor aos animais, vai, siga em frente. Não, não, não fica pensando nas críticas, no que as pessoas vão falar, no que as pessoas vão achar. E isso, quando você consegue enfrentar essas pessoas, você consegue enfrentar, você consegue fazer outras transformações na sua vida. Porque muitas vezes a gente deixa de ser quem a gente é por causa de críticas. Quando você se torna vegano e você enfrenta, você fala assim, essa é a minha escolha, você começa a adquirir uma força, você fala assim, eu sou o que eu quiser ser, eu sou o que eu quiser ser. Porque eu sou um ser livre e único. Não existe ninguém igual a mim. Você vai adquirindo essa força, você vai entrando nessa energia de que você é o único. Gente, um beijo a todos. Meu vídeo só pode 10 minutos e já tá passando. Um beijo a todos e muita, muita gratidão. E bem-vindo ao veganismo. Lembre-se, vegano também é gente. Peixe diferente, vegano também é gente. Um beijo, muita, muita, muita gratidão.